Olá, eu sou a doutora Cintia, eu sou fonoaudióloga, especialista em audição e hoje eu gostaria de falar com vocês com uma dúvida que é muito frequente no consultório. O paciente ele chega e ele fala assim, olha, durante o dia parece que eu nem tenho subido, mas à noite é que fica muito pior e às vezes eu nem consigo dormir. Por que isso ocorre? O nosso sistema, ele está em alerta a todo momento e ele busca por sons, principalmente os sons que são mais baixos. Então, se de repente eu estou no silêncio, ele vai buscar por um som e qual é o primeiro som que ele busca? O subido. Então, na verdade, é o seu sistema que busca muito mais o som na presença do silêncio e isso faz o subido estar mais evidente. O que eu aconselho os pacientes? Nunca ficar no silêncio. Aí um paciente falou assim, mas então eu nunca consigo mais ficar no silêncio absoluto. Consegue, desde que a gente vai treinando o cérebro e a mente por um tempo. Então, o que que é interessante? Sempre deixar uma música de fundo. Se vocês digitarem em aplicativos, você vai ver que tem um vasto aplicativo de terapia para o zumbido. E foi provado que a onda do mar relaxa o nosso cérebro a ponto de diminuir a desincronia, de repente, o zumbido. Então, nesses aplicativos você consegue ter a onda do mar. Você deixa na sua casa, você deixa na sala, no seu quarto, numa intensidade mais baixa, porque a partir do momento que você tentar buscar o som, o seu cérebro vai buscar a onda do mar. E não é interessante você mascarar o seu zumbido. Aí tem paciente que fala assim, mas aí então eu posso deixar bem alto porque eu não aguento mais ouvir meu zumbido. Na verdade, você precisa deixar mais baixo, porque o seu cérebro vai buscar o som mais baixo. Espero que tenham gostado. Assim como essa dica, os aplicativos, eu tenho um protocolo que se chama Vencendo o Zumbido. E nesse protocolo eu falo exatamente sobre isso, falo do que é o zumbido, como ele está na minha via auditiva e como eu posso tratar, explicando de repente todos esses aplicativos para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, eu fico à disposição.